Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. A estratégia de interiorização dos venezuelanos dá mais um passo hoje. 124 imigrantes que estavam abrigados em Boa Vista, capital de Roraima, seguiram viagem para várias partes do Brasil. Nós vamos falar sobre este assunto com a repórter Márcia Fernandes, ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Márcia, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, Roberto, com essa interiorização de hoje, chega a 2.451 o número de venezuelanos que foram levados para outras cidades, que saíram de Boa Vista e foram levados para outras cidades do Brasil. Hoje, como você disse, foram 124 venezuelanos que foram levados para a cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, também Rio de Janeiro, Guarulhos e São Paulo, também a capital São Paulo e Brasília. E para falar sobre isso, eu converso agora com a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Natália Marcaça. Boa noite, Natália. Natália, esse processo de interiorização, ele foi reforçado agora no mês de setembro. Qual a importância de levar essas pessoas para os outros estados, para outras cidades do país? Boa noite. A importância do processo de interiorização é desafogar Boa Vista. Boa Vista hoje já tem uma saturação de imigrantes, é a nossa fronteira de entrada com a Venezuela. Então, o processo de interiorização, ele traz uma oportunidade grande também para o imigrante conseguir emprego em outros lugares. Você falou sobre emprego, foram 14 mil carteiras emitidas no estado de Roraima, 14 mil carteiras de trabalho emitidas. Mas, quais são as estratégias do governo federal para que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho, consigam um trabalho? A nossa primeira estratégia é a interiorização. Então, a gente leva esses imigrantes para outros estados do país, onde a gente tem maior oportunidade de emprego. Além disso, a gente também faz nesses estados e cidades que os imigrantes estão indo, uma sensibilização com o empresário e com o comércio local. Além de disponibilizar os currículos deles para a sociedade civil ali conhecer. E, Natália, esse processo de interiorização, ele continua? Quais são os próximos passos? Sim, esse processo continua. É muito importante o processo de interiorização, porque ele diminui a saturação em Boa Vista. Então, semana que vem temos mais interiorização e está programada interiorização para todo o mês de outubro. Obrigada pela entrevista, Natália. E, olha, lembrando que esse processo é um processo voluntário. Então, os venezuelanos que chegam ao Brasil, eles conversam com as agências ligadas à ONU, a Acnur, por exemplo, que é a agência da ONU para refugiados. E essas agências ajudam, prestam um apoio para o governo brasileiro, que é quem organiza, de fato, esse processo de interiorização. Nós voltamos com você, Roberto. Tá certo, Márcia. Muito obrigado a você e a sua entrevistada pelas informações. Uma boa noite aí. As provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão em novembro. Na reta final dos estudos, quem está se preparando deve dedicar parte do tempo para treinar a redação, que vale mil pontos. Uma ajuda extra é a cartilha do participante, que traz orientações sobre como escrever um bom texto para garantir o melhor desempenho. Domínio da língua portuguesa, interpretação e organização de informações, capacidade de desenvolver argumentos consistentes sobre um tema. A redação avalia o candidato de diversas formas e costuma preocupar muitos participantes do Enem. E faltando um mês para as provas, muita gente dá uma atenção especial para essa parte do exame. É a leitura, né? É o essencial para o nosso conhecimento e a estrutura também do texto dissertativo, né? Que é o principal para a redação do Enem. Aqui a gente vê muito isso. E o treino, né? A gente está treinando bastante também. Agora na reta final eu estou dedicando todo o meu tempo e eu chego do curso e é só estudo. É papéis para todo lado. Nesse cursinho, muita prática e orientações para a redação, que é aplicada no primeiro dia do Enem. E o professor lembra que para ir bem, é preciso estar atento a vários aspectos. É muito importante que o candidato se atenha à fuga ao tema. Uma das maiores punições que o candidato recebe numa redação é fugir ao tema proposto pela banca. Uma coisa imprescindível também é a questão gramatical. Uma das falhas mais comuns na parte de redação é falta de pontuação, né? Não saber empregar adequadamente sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula. E também a parte de ortografia. E o Inep, que organiza o Enem, lançou uma cartilha que explica o que se espera do candidato e pode ajudar na preparação dos participantes para a redação. O arquivo pode ser consultado na internet e mostra quais competências são avaliadas, como é a metodologia de correção e de pontuação. A cartilha traz ainda exemplos de redações nota mil, com comentários. E também está disponível em libras para pessoas com deficiência auditiva. A prova de redação vale mil pontos, 200 para cada uma das cinco competências avaliadas, que vão do domínio do português formal, a aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento na argumentação. Depois, o texto é analisado por pelo menos dois examinadores, de forma independente, sem que um conheça a nota dada pelo outro. O que nós recomendamos é, além de estudar bastante a cartilha de redação, é que o estudante, o participante escreva. Treine, pegue temas que estão sendo discutidos nacionalmente, que ele tem visto na escola ou que está estudando. Escreva, teste a sua escrita, teste o tempo em que ele demora para escrever um texto de 30 linhas, teste o rascunho, teste passar limpo, treine a letra, porque hoje em dia a gente está escrevendo muito no computador, está esquecendo de escrever mais a caneta. Então, teste, treine, para que no dia, no primeiro domingo, ele possa demonstrar tudo o que sabe. E é justamente no treino que a Priscila sabe que deve focar na reta final de preparação para o Enem. Ainda dá tempo de treinar muito. Se fizer uma redação por dia, eu acho que tem um mês aí de redação, são 30 redações que dá para fazer. É ler muito conteúdo para não ficar com a cabeça vazia na hora. E treino, dá tempo. Encerrado o prazo de entrega da Declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, os sistemas da Receita Federal registraram o recebimento de mais de 5 milhões e 600 mil declarações. Quem não entregou no prazo, que se encerrou na sexta-feira, está sujeito ao pagamento de multa de 1% do imposto devido, limitada a 20%. O setor de franquia registra um faturamento anual na casa de 160 bilhões de reais e emprega diretamente mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores. Pensando em ajudar na expansão desse segmento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, lançou uma categoria de serviços voltada especificamente para franquias, que permite taxas de juros menores que as de mercado, além de um crédito de até 2 milhões de reais para a compra de equipamentos e serviços. Tatiane é enfermeira de formação, mas há quatro anos decidiu mudar a área de atuação e virou empresária. Escolheu abrir uma franquia pelas diversas vantagens que o modelo de negócio traz. Hoje, tem cinco lojas pelo Distrito Federal. Tem sido positiva a experiência. A questão de um planejamento de negócio já estabelecido, já trabalhar com uma marca estabelecida no mercado é uma coisa que favorece a escolha da franquia. E também a questão de ter uma previsibilidade quanto ao retorno financeiro em que é feito para esse investimento. Hoje, as franquias respondem por 2,4% do produto interno bruto brasileiro e empregam diretamente mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores. Enquanto o PIB deve crescer 1,35% até o final do ano, o setor de franquias prevê expansão de 8% no faturamento e de 3% em número de unidades. É um setor que é muito forte, muito dinâmico. E o BNDES, através do cartão BNDES, tem oferecido um produto específico para esse setor através das franqueadoras. Através do cartão BNDES para franquias, ele terá acesso a uma linha mais barata e com prazos mais apropriados para o investimento. E para quem quer empreender, mas ainda está em dúvidas sobre o setor de franquias, a Tatiane, do início da matéria, mandou um recado. Estou satisfeita com todos e pretendo continuar no mercado de franquias. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, o número é o 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri